Amém. Vamos aumentar um pouquinho o tom? Em oração eu vou falar Com quem? Com Jesus, com Jesus Em oração eu vou falar Jesus me ouvirá Vamos ficar de pé Para fazer essa primeira oração Da nossa escolinha Amém Vocês podem orar daí mesmo Vamos passar aqui o microfone para alguns Vamos lá, agradecer por mais um dia Mais uma escolinha das crianças Hoje nós viemos aqui Ir a adorar a Deus Temos muitas coisas para falar com Ele Ó Senhor, muito obrigado Deus por mais esse dia Senhor Que temos acordado para vir A casa do Senhor Deus Ó Senhor, que essa escolinha seja muito boa para nós E que dê um bom ensinamento Senhor Abençoe os professores Senhor E todo esse dia que seja muito bom Amém Senhor, meu Deus Abençoe todos que estão aqui Abençoe todos que estão acompanhando pela internet Que Senhor, abençoe todos que estejam na palavra do Senhor E abençoe mais um dia, meu Pai Que esse dia seja maravilhoso Aqui na igreja, meu Senhor Seja um dia de muita glória para o Senhor Em oração, eu já falei com quem? Com Jesus Com Jesus Em oração, eu já falei Jesus E ouvi o meu Senhor Amém Vamos cantar o próximo corinho Bom dia com... Eu acho que nós estamos esquecidos daquele corinho Bom dia com alegria Desejo a você um belo dia Desejo a você um belo dia Andando na companhia Desejo a você um belo dia Cantando na companhia O nosso Salvador Que nos canta e dá tudo bem Amém Bom, Manuel Quem você quer chamar aqui pra ajudar a gente a cantar? Minha clara, irmão Davi Eu acho que o irmão Josué vai querer vir aqui pra cantar, hein? Josué é um rapaz valente Vai vir aqui na frente Cantar o próximo corinho com a gente Vai treinando aqui Tem algum em mente, Josué? Tem algumas opções aqui pra te ajudar Vocês que estão aí no banco Já pensam aí Qual será o corinho? Se alguém me chamar pra cantar Qual corinho que eu vou sugerir aqui, né? Tem o do toque-toque Ping-ping Quem não agradece A formiguinha corta a folha e carrega Qual desses você já pensou? Pode ser o ping-ping? Pode ser? Você ajuda a gente? Ping-ping, ping-ping Cai a chuva no telhado Ping-ping, ping-ping Já está tudo floreado Se a chuva cai Não tenho medo Vou pra igreja Que ainda é cedo Vou convidar Meus amiguinhos Se eles não forem Eu vou sozinho Ping-ping, ping-ping, ping-ping Cai a chuva no telhado Ping-ping, ping-ping, ping-ping Já está tudo molhado A chuva cai Não tenho medo Vou pra igreja Que ainda é cedo Vou convidar Meus amiguinhos Se eles não forem Eu vou sozinho Amém 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 Muito bom Pode se assentar, irmão Josué E você, irmã Raquel? Tem algum corinho? Tem? Ah, eu amo a Cristo Sim, eu amo a Cristo Ah, eu amo a Cristo Porque ele morreu por mim Aleluia A Luís ama a Cristo Sim, ama a Cristo Porque ele morreu por mim Porque ele morreu por mim Aleluia Ah, eu amo a Cristo Sim, eu amo a Cristo Ah, eu amo a Cristo Ah, eu amo a Cristo Porque ele morreu por mim Aleluia O Davi ama a Cristo Sim, ama a Cristo Porque ama a Cristo Porque ele morreu por mim Aleluia Amém 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 Aleluia E agora vamos mais um corinho Para a gente passar a oferta Então, irmão Lucas Ali está de prontidão Para nos ajudar Deus é tão bom Aleluia Deus é tão bom Aleluia Deus é tão bom É tão bom Para nós Amém Deus é real Aleluia Deus é real Aleluia Deus é real É real Para mim Ele voltará Ele voltará Aleluia Ele voltará Ele voltará Aleluia Ele voltará Ele voltará Voltará Para mim Amém Amém Deus é real Ele voltará Muito bom Crianças Isso aí Nós Mais um hino Dá pra ser mais um hino A irmã Rebeca tem um corinho pra vir cantar aqui na frente Aproveitar A presença dela aqui Qual corinho você vai cantar? A porta é uma só A porta é uma só Porém dois lados há Eu já estou dentro Você é onde está A porta é uma só Porém dois lados há Eu já estou dentro Você é onde está Eu já estou dentro Você é onde está A porta é uma só Porém dois lados há Eu já estou dentro Você é onde está A porta é uma só Porém dois lados há Os gestos Por dentro, fora, alto e baixo Sempre sou feliz Jesus aqui entrou Meu coração ficou Por dentro, fora, alto e baixo Por dentro, fora, alto e baixo Sempre sou feliz Por dentro, fora, alto e baixo Sempre sou feliz Por dentro, fora, alto e baixo Sempre sou feliz Jesus aqui entrou Meu coração me pôr Irmão Davi, eu pedi mais um hino, porque eu gosto tanto de cantar com as crianças, dá uma felicidade tão grande. Anima bastante, nós aquecemos, agora estamos preparados para falarmos isso mesmo, irmão Manoel, a segunda parte da escolinha. E sabe de uma coisa, irmão Davi? Agora que eu cantei esse hino por dentro, fora, alto e baixo, assim, sempre estou feliz, a gente se mexe bastante, sabe aquela sensação de, não sei, aquele medo que você tem dentro, ele vai embora, não sei se vocês sentem isso, vocês se sentem mais livres depois de cantar. Vocês já tiveram, crianças, esse momento antes de você... Alguém já fez prova aqui na escola, são grandinhos, já fazem prova, já fazem trabalhos, já tiveram que ir lá na frente e apresentar um trabalho? Alguém já fez isso? E qual é a sensação que bate antes de fazer isso? Como que vocês ficam? Dá muito medo de você errar na frente de todo mundo. Eu fico ansiosa para mostrar, porque eu penso que eu fiz um ótimo trabalho. Isso aí, irmão Samuel. Minha expectativa, assim, é mais grande, então eu gaguejo que nem eu gaguejo muito, né? Daí, quando eu estou na frente, tem um monte de pessoa. Daí eu sinto uma ansiedade. Olha só, isso mesmo. E nós fizemos uma provinha aqui hoje já. Nós pegamos algum de surpresa, não foi? Irmão Josué. Sentiu um friozinho na barriga, irmão Josué, de estar ali na frente? Cantar um corinho. Quem mais foi? A irmã Raquel. E teve o Lucas também, né? Isso já foi uma provinha hoje. Isso já foi uma provinha. E eu vi que o Josué estava ali, com a mão ali, esfregando ali, estava sem saber. Porque a gente fica, né? Chamou de surpresa, não sabe o que vai fazer e fica um pouquinho ansioso. E, crianças, isso é a sensação mais normal do mundo. Eu e o irmão Davi, antes de começar a escolinha, todo domingo a gente fica ansioso. Você fica ansioso, Davi? Muito, muito. Não tem como se acostumar a vir aqui na frente. E a gente, em casa, a gente se prepara, a gente liga, conversa sobre o que vai fazer. Mas, mesmo assim, antes de começar, você fica, meu Deus, será que... Igual a irmã falou, né? Será que eu vou errar alguma palavra? Será que... Mas isso é a ansiedade, né? Tudo o que a gente vai fazer, antes, você fica um pouquinho ansioso. Bate um pouquinho de medo de você fazer alguma coisa errada, ou aquela prova. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu queria saber de vocês, se vocês têm para mim alguma dica do que eu posso fazer para não ficar tão ansioso quando eu for fazer alguma coisa. Alguma criança sabe, ou vocês fazem alguma coisa, para ficar mais calmo antes de apresentar? Orar. Orar. Que resposta boa, irmã. Orar. Muito bem. Vamos ver as outras crianças. Eu, assim, respiro fundo e acalmo meu coração. Respirar fundo para acalmar o coração. Muito bom. Vamos com o irmão Lucas. Você pode ficar lendo a Bíblia e você nem percebe que o tempo está passando. Ficar lendo, a Bíblia. Só distrair, né? Ali tem uma apresentação para fazer e a pessoa só consegue pensar naquilo. Mas o irmão Lucas disse que se a gente pegar ali a Bíblia para ler, vai passar rapidinho o tempo, né? Isso mesmo, crianças. E treinar o que nós vamos apresentar. Estamos falando de vir aqui na frente, falar, de apresentar. Se nós dedicarmos um tempo àquilo, nós vamos chegar com mais confiança, com autoestima boa. Isso vai fazer nós nos aliviarmos, né, Manuão? Isso mesmo, crianças. E, falando aqui das apresentações, se você, como o irmão David disse, está bem preparado, e isso para tudo na vida, né? Se você vai fazer uma provinha na escola, já pensou, né, às vezes algumas crianças que nadam ou fazem algum esporte e você vai ter aquele campeonato, aquela coisa, se você não se preparou, não dormiu direito, não se alimentou bem, você vai ficar ansioso, vai sentir que não vai dar certo. Então, você se preparar antes de fazer qualquer coisa é muito importante. E o irmão David tem mais algumas coisinhas para falar sobre algumas coisas da nossa infância, sobre como que viver bem essa fase de vocês, de ser criança, de brincar, como isso é importante para quando vocês estiverem adultos. Isso mesmo, crianças. Essa fase que vocês estão aqui, é a fase, uma das melhores já que o Senhor Jesus nos deu. Não sei dizer se é a melhor, mas com certeza é uma das melhores. Porque nós estamos com a energia muito boa, nós nos recuperamos bem fácil, nós não temos tantas preocupações, então é importante que nós, o quê? Aproveitamos ao máximo a nossa infância. Sabe por quê, crianças? Nós falamos aqui um pouco sobre a ansiedade já. A ansiedade, ela faz a gente se preocupar por coisas, às vezes até desnecessárias no momento, não é, irmão Manuel? Porque se nós somos crianças hoje, por que eu vou ficar pensando igual um idoso lá na frente? Faz sentido? Sim ou não? Não, não é? Por que nós vamos pensar sobre... Ah, eu vou ter que... A criança não tem a responsabilidade de ter que trabalhar, de ter que... Ah, eu tenho que fazer aquilo, senão as coisas não vão acontecer? Não. Nós estamos no momento de ser crianças, certo, irmão Manuel? Isso mesmo. E vocês sabiam, crianças, que existe lei para as crianças? Alguém sabia? Sabe qual é o nome do conjunto de lei das crianças? É chamado de ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E vocês, para a lei, o governo criou algumas normas que são direitos que vocês, crianças, têm. Não é mesmo? Então, vocês têm o direito à saúde, direito à educação. Existe... E nas escolas, as professoras um dia vão passar isso para vocês. Então, vocês têm um conjunto de leis que protegem vocês, protegem esse momento da vida de vocês, que vocês têm que brincar. E sabia que, quando vocês brincam, vocês estão aprendendo? As crianças aprendem brincando, sabia, irmão Davi? Isso mesmo, isso mesmo. Tem muitos benefícios que nos traz quando nós vivemos o momento em que estamos aqui, neste dia de infância. Quais deles? Olha, o nosso bem-estar, a nossa saúde física, porque... Olha o corinho que a gente cantou. Por dentro, fora, alto e baixo. Isso tem uma coordenação motora muito forte e isso faz a gente praticar para, quando chegar a adolescência, ser jovem, nossos músculos estarem bem alinhados, estarem fortes. Então, isso tem uma série de coisas, muitos detalhes, muitos detalhes que podemos falar sobre a fase de ser criança, aproveitar cada momento. Isso mesmo. E essa fase que vocês estão vivendo é tão importante que vocês estão trilhando agora uma caminhada. Lembra, na escolinha passada, que nós falamos sobre a mente, que é aquela mata fechada, que cada coisa que você faz vai criando um caminhozinho novo? E a fase da infância, quando vocês brincam, quando vocês têm os momentos felizes, são coisas que vão acrescentando ali na mente de vocês e vocês vão moldando quem vocês são. Se vocês brincaram bastante, tiveram bastante amiguinhos, vieram para a igreja, tudo isso lá na frente vai fazer uma diferençazinha na mente de vocês. Por isso que deve ser aproveitado. Tanto que existe um conjunto de leis para isso, para vocês terem o momento de brincar, se alimentar bem, estudar, tudo isso para se desenvolver e crescer como um adulto saudável, um adulto feliz, um adulto bem, com a cabeça bem. Isso mesmo. Só mais um exemplo, crianças. Uma semente de laranja. Ela já dá frutos quando nós enterramos ela lá na terra? Não. Ela já dá frutos quando ela dá a primeira folhinha verde? Também não. Ela leva um bom tempo ali, ela cria primeiro raízes. Antes de uma plantinha subir para cima da terra, antes ela teve que crescer para baixo primeiro. Então, ela criou primeiro raízes. E essa é uma das fases mais importantes de uma árvore saudável. A mais importante, na verdade. Porque uma árvore sem raiz, ela cai, ela não tem vida. Então, ela vai crescendo, vai crescendo, se transforma em uma mudinha. E o tempo passa, o tempo passa, ela se torna uma árvore robusta, até que lá na frente ela colhe seus próprios frutos, começam a brotar as laranjas, e aquilo vira um ciclo. Então, a frutinha cai, cai outra semente, e esse é o ciclo natural. Isso mesmo, irmão Davi. Então, se eu e o irmão Davi fôssemos dar um conselho agora para as crianças, um conselho de vida prática, de vida natural assim, o conselho que eu daria é, brinquem bastante, sejam crianças mesmo, sejam felizes ali, corram com os amiguinhos, sem pensar muito assim, apenas brinquem, aprendam as coisas que vocês veem na escola, que as pessoas estão ensinando, os professores, e sejam crianças mesmo, que vocês vão se desenvolver bem para a fase adulta de vocês. Agora, vamos todos ficar de pé e vamos ler a Bíblia? Todos de pé, abrindo a Bíblia aqui em Eclesiastes 3. Vamos folhear nossas Bíblias aí, é muito bom ver vocês folheando as Bíblias. Isso, deu uma escritura para falar exatamente disso. Eclesiastes 3. Quando vocês pegam a Bíblia assim e vão folheando, eu lembro de quando eu era criança, irmão Davi, que eu pegava a minha Bíblia, eu tentava achar a escritura, aí eu olhava para o irmãozinho do lado e via se ele já tinha achado, né? Aí quem achava primeiro, o irmão já chamava para vir ler na frente, né? E aí quem já achou que ia vir ler aqui na frente? É depois de provérbios, o irmão Samuel já achou, pode ir lá, irmão Samuel, lá na frente. Eclesiastes capítulo 3. Amém? Estão encontrando? Estou vendo alguns achando. Depois de provérbios, ali achei, isso aí, salmos, provérbios, Eclesiastes capítulo 3. Vou ajudando aqui. Aí vocês acompanham aqui a leitura com o nosso irmão Samuel. Pronto, creio que todas encontraram. Vamos lá. Tudo tem o seu tempo determinado a tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, Tempo de plantar e tempo de arrancar. O que se plantou, tempo de matar, Tempo de curar, tempo de derrubar, E tempo de edificar. Amém. Agora eu vou ler para vocês aqui o 22. Aí vocês prestam bastante atenção, tá? Assim que tenho visto, Que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, Porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Amém. Então podemos nos assentar, Fechar as nossas Bíblias, Lemos todos juntos. Então, crianças, Nós lemos aqui em Eclesiastes, O filho do rei Davi, o rei Salomão, Que escreveu muitas coisas, Muitas lições de sabedorias para nós, E uma delas é sobre o tempo. Há um tempo determinado para cada coisa. Irmão Davi, temos tempo de dormir, Tempo de acordar, Tempo de vir para a igreja, Tempo de descansar. Temos um tempo para apenas refletir. Tem que ter um tempo para cada coisa. Há um tempo determinado para cada coisinha. E Deus já fez assim, crianças? Porque ele sabia que nós, seres humanos, Às vezes queremos fazer várias coisas, Queremos correr demais, Temos pressa, Às vezes uma... Ansiedade. Ansiedade. Às vezes o aniversário que está chegando. Muitas coisas que ocupam a nossa mente. E às vezes nós vamos gastar a nossa energiazinha Apenas pensando em coisas lá da frente. Ou lembrando coisas que aconteceram lá atrás. E o tempo do agora, Às vezes a gente acaba tendo um pouco de dificuldade. Mas como nós lemos ali na Bíblia, Há um tempo determinado para tudo. E por que Deus deixou isso para a gente? Para nos dar um conforto. Para saber que todas as ansiedades que nós temos, As dificuldades, No final, Deus está cuidando de tudo para nós. Não é, irmão Davi? Isso mesmo. Crianças, Se há tempo para todas as coisas debaixo do céu, Precisamos ficar ansiosos com o que vai acontecer amanhã? Não precisamos, né? Precisamos ficar ansiosos com o que vai acontecer semana que vem? Não, Não, não precisamos disso. Está escrito na Bíblia que há tempo para todas as coisas. Se aquela sementinha se preocupar com aquela última folha que ela vai querer dar lá em cima no topo da árvore, Será que ela vai criar boas raízes ali na terra ainda? Não. As coisas acontecem uma após a outra. A fase de crianças, A fase de ser adolescente, Depois de ser jovem, Idoso, Eu pulei uma, né? Jovem, Adulto, Depois de ser idoso, E isso as coisas vão acontecendo. Não precisamos nos preocupar, Nos desgastarmos tanto com planejamentos ali no momento errado. Há tempo de planejar, Há tempo de executar também o que planejou. Isso aí, crianças. E agora nós falamos bastante dos direitos das crianças, né? Toda criança tem o direito de ser feliz, De se alimentar bem, De brincar, Mas criança também tem dever, não é, irmão Davi? Também tem dever. Quem é que cuida da criança e que fala, Olha, você tem que escovar o dente agora à noite? Aí você fala, Ah, já fui! Então nós também temos deveres. E quem é que manda na gente, criança? Quem é que fala assim para você fazer o que você tem que fazer? Aqui tem uma participação da Esté. Minha mãe fala toda hora para eu lavar a louça e varrer a casa. Ah, mãe, manda isso aí. Mais alguém? Pai? Minha mãe fala para eu secar a louça, Mas como já compraram uma lava-louça, Não tem mais meu dever, Então eu cato sapato e põe no sapateiro. Entendi a facilidade, né? Já comprou uma máquina de lavar louças, olha só. Isso mesmo. Eu também lembro de quando minha mãe falava, Vai catar o sapato pela casa. Eu ia lá, pegava, procurava e guardava. Ou então eu ia pegar os baldes e a vassoura para ela. Ou então eu ia lá e lavava uma loucinha também de vez em quando. São deveres que nós aprendemos, responsabilidades também. Isso mesmo, crianças. Porque, assim, como vocês são pequenos, Muitas coisas vocês ainda não sabem, Não sabem que decisão tomar, o que vão fazer. E qual o melhor amiguinho para a gente conversar e perguntar? É a mãe e o pai, não é mesmo? Que você chega nele e diz, Pai, eu não sei o que fazer. Mãe, e agora? Para onde eu vou? Aconteceu isso comigo? Então nós temos também esses deverzinhos, né? Respeitar o pai e a mãe. Ouvir quando eles falarem, Ah, filho, faça isso. Ah, não faça aquilo. Ah, você precisa. Por que precisa ser a escova o dente todo dia, né, irmão Davi? Já tivemos pecinhas aqui sobre isso. Irmã Raquel quer participar também. É, e também, normalmente, nossos deveres são mais deveres domésticos. Isso mesmo, os deveres domésticos, né? Você vai aprender. Por que será que a mãe pede para lavar a louça? Porque um dia, quando você estiver adulto, estiver morando sozinho, você não vai saber como fazer. Então, se você não aprendeu com a mamãe e com o papai lá, ou outras coisas, né? Aprender a trabalhar com o papai, aprender a fazer tantas coisas que a gente precisa aprender a fazer, irmão Davi, quando criança, vai fazendo, vai brincando, vai participando ali junto com o papai e vai aprendendo, não é mesmo? Isso mesmo. Então, quando a mamãe sair algum dia, e quem vai ficar em casa vai ser vocês, para cuidar da casa, né? Então, vai ter que saber. O momento de lavar a louça ali, algumas coisinhas, alguns deveres, né? Nós estamos aplicando exemplos domésticos, mas há muitas coisas nessa vida de deveres também. Por isso, crianças, a fase que vocês estão vivendo é uma fase maravilhosa. Então, aproveitem, vivam, brinquem bastante, corram, venham aqui na igreja, participem. Isso daqui que vocês fazem é algo que está preparando vocês lá para frente na vida espiritual também. Então, a fase de uma criança brincar aqui na escolinha, cantar por dentro, fora, alto e baixo, depois apresentar, nós, que somos jovens agora, fomos crianças como vocês. E daqui a pouco, irmão Davi, vamos estar velhinhos e vocês vão estar aqui, sendo jovens, não é? E depois vão ficar adultos. Então, como nós lemos em Eclesiastes, tem um tempo para cada coisa. E agora está no tempo de nós encerrarmos a escolinha, não é, irmão Davi? Isso mesmo, chegou o nosso tempo da nossa escolinha. Vamos ficar de pé? Se aqui na frente dá um friozinho na barriga para falar sobre Deus, sobre o que nós queremos, imagina lá na frente quando alguém perguntar, Ah, fulano, por que você usa essa saia? Ah, fulano, por que você não gosta de falar palavrão? São coisas que nós estamos aqui, neste momento, treinando. Nós estamos fazendo os nossos deveres. Isso tudo é uma formação, certo? Isso mesmo. É a escola do cristão, não é? E agora, você está no tempo aqui de orar, e quem que vai me ajudar? Eu quero ver uma mão levantada. Eu vi a mão do irmão Etiel, da irmã Alice e da irmã Raquel. Vem os três. Vem os três aqui na frente. Eu quero todo mundo de olhinho bem fechado. Vamos acompanhar a oração dos nossos irmãos, tá bom? Inclina a cabeça e orem juntos. Vamos lembrar de orar também pelo irmão Henrique e pela irmã Érica. Irmão Caleb, né? Que não estão aqui hoje, não puderam vir. Vamos orar por eles também. Senhor, meu Deus, muito obrigado. Meu Deus e Tia, abençoe a mamãe, abençoe a todos, abençoe a todos. Abençoe as crianças que estão aqui, abençoe as crianças que estão e estão. Abençoe a professora de cabeça, professora de rir. Abençoe o Caleb, guarda o prodeiro. Todo mundo que estão aqui também. Ó Senhor, ajuda a irmã Davi e a irmã Érica. Ajuda o Caleb, ajuda o irmão Henrique e o Manuel. As crianças da escolinha, os diáconos, o pastor que já ia pregar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Amém. Ó Senhor, muito obrigado, Deus, por mais essa escolinha, Senhor, que tivemos aqui, Senhor. Que podemos saber que está tendo para tudo, Senhor. Ó Deus, abençoe os professores que deram um bom ensinamento para nós. Especialmente, abençoe o professor Henrique, a Érica e o Caleb, Senhor. Estão numa viagem, Senhor, guarde eles, Senhor. Ó Deus, abençoe as crianças que puderam e as que não puderam ver, Senhor. Que o Senhor sabe o motivo, Deus. Amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Quem ainda não tomou o cafezinho, pode ir lá atrás e ir em silêncio, tá bom? Toma o cafezinho e volta para o culto. Agora estamos em tempo de culto, né, irmão? Isso, chegou o nosso momento de culto. Amém. 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 Amém.